Fim de ano, época de balanço, e não é diferente que no setor do agronegócio brasileiro. Aproximando-se do fim de ano, é hora de fazer não só um balanço do ano, mas também traçando algumas perspectivas para o ano que vai começar a 2024, está aí, batendo a porta já, então, um momento extremamente propício para essa retrospectiva e perspectiva. E o assunto do nosso programa especial, da nossa entrevista especial de fim de ano, neste momento, é o setor de frutas, é o setor emergente e crescente do nosso agronegócio, todos os anos tem surpresas positivas aqui para a gente, já ultrapassou a barreira de um bilhão de doses em exportações, Então, esse é o nosso assunto, e para falar sobre isso, o nosso convidado especial é Luiz Roberto Barcelos, diretor internacional da Parabéns de Frutas Brasileiras, dos produtores e dos plantadores de frutas e derivados. Meu caro Luiz Roberto, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Conte para a gente, Luiz Roberto, o ano está sendo muito bom, eu tenho ouvido muito boas referências, especialmente sobre preços, bem melhores que o ano passado. O que está fazendo com que isso aconteça, meu caro Luiz Roberto? Seja bem-vindo. Boa tarde, Silmar, boa tarde aos nossos ouvintes. Mais uma vez, agradeço você estar vendo espaço para o nosso culto de cultura brasileira, mas trazendo informações aqui aos nossos espectadores, principalmente no setor que está praticamente em todos os municípios do Brasil e em todas as mesmas para as nossas frutas muito saborosas. E tem um aspecto muito importante para a questão sócio-econômica pela geração de emprego que gera, principalmente no Nordeste Brasileiro. Bom, realmente o número comparado aqui de janeiro a outubro, que é o último mês que nós temos fechado até agora, desde a Arcona, na forma passada, aponta uma melhora, assim, em termos de valores, muito mais até do que volumes. Mesmo com a queda do dólar com relação ao ano passado, o que nos preocupava bastante com o mês do ano, e também com ainda tendo alguns sérios problemas de logística, pós pandemia, uma ressaca ainda de pós pandemia, dificuldade contê-la, mas mesmo assim, a gente conseguiu subir de janeiro a outubro 24% em valor, em preço da fruta aumentado, e em volume apenas 6%, ou seja, notas que a gente teve um aumento 4 vezes maior em volume, em preço da área, do que com relação ao volume. Ou seja, agregamos valor, vendemos a nossa fruta mais cara do que no ano passado. Isso, em parte, porque com o dólar mais baixo, para a gente continuar com a remuneração justa, a gente teve que aumentar um pouco em dólar, e nós também notamos que houve uma queda no preço do freco marítimo, que é o principal modal que transporta a nossa fruta para a Europa, que é o principal também local de destino da nossa fruta. Então, com o frete mais barato, a gente conseguiu passar o valor que era pago ao frete para a fruta. Então, com isso, a gente realmente conseguiu aumentar a nossa remuneração, o que é ótimo, porque com isso a gente consegue ter um setor mais sólido, saudável financeiramente, e com isso continuar aumentando e produzindo mais. Do lado da demanda também, houve alguma contribuição decisiva para isso? O pessoal estava disposto a pagar um pouco mais, procurando mais produtos. Como é que foi esse lado aqui do processo comercial? A demanda também a gente tem sentido, ano a ano um aumento, sim. Algumas frutas, como por exemplo o caso do melão, que é a minha área, eu tenho sentido a Europa produzindo menos a cada ano, então isso também aumenta um pouquinho a nossa possibilidade de exportação, mas a demanda aumenta, não só na Europa, no Brasil também, tem que lembrar aqui que o fruto é um alimento saudável, rico em vitaminas, sais minerais, hidrata, então cada vez mais as pessoas, os médicos, os nutrólogos, têm direcionado a população a se alimentar desse tipo de alimento, de frutas e hortaliças, ricos em fibras, então com toda essa onda de saudabilidade, a gente tem conseguido aumentar o consumo per capita, não só no Brasil, como também na Europa, então essa propaganda positiva desse alimento, tão saboroso e tão saudável, também vem trazendo um pouco de aumento de demanda ao longo desses últimos tempos, então mesmo assim, após a pandemia, a gente vê que as pessoas começaram a consumir mais, e a Europa, nosso destino, se o Mar lembrar, que ela abriu-se as fronteiras para o turismo, ou seja, mais pessoas começaram a frequentar novamente os países europeus, e com isso, óbvio, que aumenta também o consumo, até porque fruta é muito consumida no mundo europeu, mas nos cafés da manhã, em todo lugar, então isso fez com que a gente realmente conseguisse aumentar as nossas exportações, e vamos, muito importante, a gente vai voltar a passar a barreira do 1 bilhão de dólares, nós tínhamos feito isso há dois anos atrás, no ano de 2022, de R$ 21,00, depois de R$ 22,00 caiu um pouquinho para R$ 970,00, por aí, e agora a gente tem a expectativa de chegar em torno de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões, e aí a gente espera realmente consolidar essa exportação, essa marca acima de R$ 1 bilhão daqui para frente, e como a gente diz, vamos buscar cada vez mais aumentar esse número com o apoio da PECS e da Brafruta, junto, trabalhando para abrir mercados, e levar a nossa fruta para o exterior. Muito bom. Bom, que setores você destacaria como principais nesse ano, pelo menos até agora? A gente sabe aqui que os setores que normalmente puxam a liderança aqui, incluem melão, manga, mamão, quais desses setores você destaca aqui, superando as expectativas, por exemplo, em 2023? Pois é, realmente, como você bem colocou, a fruta mais importada proporcionalmente à produção é o melão, onde pouco mais da metade que a gente produz vai para a exportação, ou seja, é uma fruta que já é, já tem uma tradição, está bem consolidada no mercado da flora. Ele, junto com a manga, em termos absolutos, são os responsáveis pelas frutas mais exportadas. A manga já corresponde em torno de 15% da produção, é o que se exporta. Então, essas duas frutas continuam crescendo nas exportações e elas vêm crescendo em torno de 36% a manga e 25% o melão, em termos de valores. Então, continua bastante firme. O limão também é uma fruta que a gente tem crescido muito nas exportações, esse ano cresceu em torno de 17%, mas o grande destaque do ano passado para este ano é o abacate, porque o abacate já está crescendo em torno de 140%. Em torno, ainda não seja um volume grande, tão expressivo quanto a manga do melão, mas a gente já nota um crescimento acima de 3 dígitos, 140%, o que demonstra realmente que também é um novo setor da fruticultura brasileira, aquele abacate escurinho chamado RAS, no caso também rugosa e tal, que usa também não só como fruta, mas também na base de pratos, ele tem crescido também bastante nas exportações. Então, a gente nota que realmente é uma fruta nova, a boa notícia é isso. A melancia e o mamão já faz parte também das nossas exportações, e a uva também lá do Vale do São Francisco, esse ano tem alcançado os bons números, até porque nós tivemos problemas climáticos na Califórnia e nos Estados Unidos, o que fez com que a gente subisse também em torno de 50% o valor da uva, em 33% do volume, então a uva realmente é um destaque muito grande em torno de 50% do volume. Você também exporta melancia, inclusive eu tenho visto aqui matéria sobre melancias pequenas, melancia quadrada, até facilitar a logística, conta um pouquinho sobre isso que me chamou a atenção. Exato, a melancia também é uma fruta que a gente também exporta, ela é muito parecida com o processo produtivo do melão, mas é aquela melancia diferente um pouco daquilo que a gente produz aqui no Brasil, normalmente, aquela melancia grande, 7 kg, 8 kg, aquilo lá na Europa não tem demanda, porque as famílias são menores, é mais fácil você carregar, fazer a compra, levar para o seu carro, um carrinho, levar para a geladeira, então são melancias pequenas, de 1,5 kg, no máximo 2 kg, ou seja, o tamanho do melão, melancia sem sementes, então realmente ela já tem um melhoramento genético muito importante, e também já trabalhando com melancias colocadas em molde, o que tem um atrativo muito especial, que é uma melancia quadrada, como você falou, e na época do Dia dos Namorados, na Europa, principalmente na Inglaterra, onde nós temos um cliente que fecha o pedido com o molde da melancia do tamanho do coração, formato do coração, então a gente também tem abastecido a Inglaterra nesse período que é o final de fevereiro, o que chama de Valentine Days, lá no Dia dos Namorados, a gente tem exportado esse tipo de produto bem especial, então realmente a melancia vem crescendo bastante, mesmo, apesar de ser inverno, quando a gente exporta, e o consumo da melancia está muito ligado ao calor, à hidratação no verão, a gente tem aumentado bastante o volume das exportações de melancia, sim. Professor, Luiz Roberto, tem setores tradicionais, por exemplo, como maçã, banana, como é que estão indo este ano? A banana ainda não é, assim, o nosso grande, o Brasil é um grande produtor de banana, mas ainda não é um grande exportador, então realmente a exportação é muito pequena, e principalmente aqui para países da América Latina. Nós temos aqui, só para dar um número, a melancia cresceu 40%, ou seja, o número expressivo, e a uva, desculpa, e a maçã, cresceu 25% em valor e 3% em volume, ou seja, praticamente não cresceu em termos de volume, mas cresceu em valor. O que acontece com a maçã? Ela tem uma... é a fruta que mais varia de ano para ano, de acordo com as condições climáticas, que era produzida lá na região sul, fronteira do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, ali nas Céas Gaúchas e Catarinenses. Nós tivemos um período de seca, muito severa nos últimos anos lá, se o mar até prejudicou muito os grãos ali naquela região, e dessa forma também prejudicou a maçã, que não é irrigada, então nós tivemos muitos problemas de tamanho, o calibre ficou muito pequeno, por isso não cresceu muito, mas mesmo assim, você vê que nós estamos tendo um crescimento. Mas a maçã já teve ano em que ela cresceu 60%, 70%, mas ela está muito ligada à condição climática, que não foi favorável nos últimos anos. Roberto, fala um pouquinho sobre perspectivas para 2024. Se é otimista, será que a gente repete a dose ou até melhora do que isso que aconteceu em 2023? Qual é a tua percepção? Positiva, em 2024, já estamos na porta de 2024, então mais uma vez, a questão do frete marinho, que não é fundamental, é um custo muito alto, então na medida em que a gente não tenha aí um valor de aumento, então estamos aí monitorando o preço do bairro de petróleo, que para a nossa alívio, ele voltou a recuar, já está abaixo de 80 dólares, então isso é uma notícia boa para nós exportadores. Acho que o câmbio não vai ter grandes influências, então a gente também não precisa se preocupar muito com isso. E o mercado europeu deve continuar criando. Algumas notícias vêm em abertura de novos mercados. Hoje, ainda hoje, nós já tivemos aqui uma notícia, que eu estou aqui até em Brasília acompanhando, a China já mandou os pré-requisitos para a abertura do limão para lá, e da uva, principalmente a uva, já mandou o que é que ela necessita em ter do fitossanitário para abrir o mercado. Então, muito, muito em breve, a gente deve estar abrindo o mercado da uva para a China. Recentemente, houve uma visita da delegação brasileira, do ministro, e aqui também, o presidente da Brasputa, à Índia, e também nós abrimos o limão lá na Índia, e abacate. Então, são países que têm a tradição de consumir muita fruta, apesar de estar mais distante, a gente tem um desafio logístico grande, mas essas aberturas que a gente chama, Silmar, e aqui, rapidamente, só explicar aos nossos ouvintes, abertura significa que o país que vai receber a fruta tem que analisar qual o risco de ir a uma praga, dar uma praga a ser transportada para o país que vai receber essa fruta. Então, eles levantam quais são as pragas que tem no Brasil e estabelecem as medidas mitigatórias para que essa praga não viaje para lá. Então, quando você tem essa abertura fitossanitária, ou seja, quando o país está apto a receber, aí começa o trabalho do empresário, do produtor, encontrar o parceiro, encontrar a logística, quais são as variedades. Então, essas aberturas estão acontecendo bastante nos últimos anos, e isso também ajuda, sem dúvida nenhuma, nas exportações. O único país que ainda está um pouco mais lento nesses processos são os Estados Unidos, nós estamos com algumas demandas lá, principalmente o limão, o abacate, e extensão da área que vai exportar mamão para lá, mas também esperamos que durante o ano de 24 a gente consiga ampliar essas exportações com a abertura desses mercados para a gente lá nos Estados Unidos também. Então, estamos otimistas, eu acho que no Nordeste deve ter um pouco de problema de água por conta do EUNIN, se ele realmente se configurar e ter um pouco menos de chuva, mas os reservatórios também estão bastante abastecidos nos últimos anos que tiveram boas chuvas. Então, acho que não deve ter nenhum fator que nos diga que a gente realmente deva cair em uma exportação. Eu acredito que a gente realmente deva estar acima de um bilhão de dólares em 2024, esperando que daqui a um ano comemorando esse ano juntamente com vocês, quem sabe até passar a marca de um bilhão e cem e indo em busca de um bilhão e meio de dólares, que a gente tem toda a condição de fazer isso. Para finalizar, Luiz Roberto, nosso tempo infelizmente está se esgotando. Alguma fruta nova engrossando a nossa lista aqui de produtos desse setor para exportação? O que tem de novidade pela frente que você enxerga por aí? Pois é, o abacate é uma fruta que realmente tem ocupado um espaço bastante importante. aí vem umas frutas de hoje que não tem volumes grandes, mas que realmente já começa a compor uma lista maior e que para nós é muito positivo quando você vê, por exemplo, o figo, uma exportação de figo começando a aparecer, uma exportação de pitaia, por exemplo, começando a aparecer, pêssego, alguma coisa, ainda que seja aqui na região da América Latina, mas isso já vai dando ao produtor uma capacitação do que é o mercado externo. Então, essas frutas de não volumes tão grandes aparecendo aqui na nossa listagem nos deixa muito contente porque é sinal de que o trabalho que abre a fruta do Ministério da Agricultura e a APEC está fazendo vem trazendo cada vez mais produtores diferentes, empresas diferentes, frutas diferentes e também de estilos diferentes. A soma desses fatores é que vai fazer com que a gente realmente coloque o Brasil num patamar importante na exportação de frutas. Então, basicamente são essas aí que a gente está na expectativa que venham aparecendo para os próximos anos. Muito bom, Léo, tenho visto essa lista, ela está ficando cada vez mais diversificada, isso é muito positivo porque abre, sim, fica também abertura de novos mercados para alguns tipos específicos de frutas. O Brasil é muito rico em termos de variedade, tem as nossas frutas tropicais, ou seja, tem muito espaço ainda para crescer pela frente. Eu quero agradecer imensamente Luiz Roberto Barcelos, diretor institucional da Parafrutas, por essa resenha, esse balanço de fim de ano e também essas perspectivas que eu espero que sejam bastante otimistas para 2024. Meu caro Roberto, muitíssimo obrigado, uma boa semana, até uma próxima oportunidade e um bom 2024, sem dúvida. Tchau. Tchau. Tchau.